Muito bem, hoje 7 horas e 30 minutos, nós vamos agora acompanhar uma reportagem, discussão que está acontecendo na Câmara Municipal de Teresina acerca de uma proposta de regulamentação de vendedores ambulantes. Os vereadores participaram de uma audiência pública que discute um projeto de lei complementar que busca regularizar estas atividades em espaços públicos da capital. Solange Souza traz os detalhes. Pelo projeto encaminhado para a Câmara, os vendedores ambulantes seriam autorizados a trabalhar nas ruas, ônibus, metrô, estacionamentos, espaços públicos. O projeto tenta regulamentar a atividade e, para isso, prevê um cadastro de trabalhadores que atuam como vendedores ambulantes. Entre os principais pontos está a venda de produtos em barracas, trailers, motos, carrocinhas ou caixas. Os serviços podem ser exercidos de forma itinerante em ponto fixo ou móvel. Para os pontos fixos, deve ser concedida uma autorização da Prefeitura por até 5 anos. A prioridade é para ambulantes registrados como MEI. O alvará para o trabalho vai ser provisório com validade de até 2 anos e os vendedores ficariam isentos do pagamento de taxas municipais. E o que é que ocorre quando não é aprovada uma lei como essa? Os trabalhadores são perseguidos nas ruas, a mercadoria é tomada, muitas vezes eles são agredidos em público. É esse tipo de humilhação e perseguição que o prefeito Doutor Pessoa quer acabar. De forma que esses trabalhadores saem da desorganização e passam a ser organizados e padronizados. As licenças vão ser emitidas pela Secretaria de Governo. Cada ambulante vai ter acesso a apenas uma autorização. Outra regra é manter livre o espaço de um metro para a circulação de pessoas. Para os vendedores, o projeto é uma chance de aumentar as vendas em locais mais seguros. O camelô tem que estar onde as pessoas passam, onde tem o povão. Nós estamos precisando hoje de organização, não é tirar o povo para ficar sem trabalhar, porque todos nós que estamos ali, nós precisamos trabalhar. Os vendedores ambulantes começaram a voltar para a região central de Teresina logo depois da pandemia. Aquele era um momento muito difícil. Alguns não conseguiam nem o dinheiro básico para a compra da alimentação para a família. Aos poucos, eles começaram a ocupar as ruas do centro. Hoje, de acordo com a Associação de Microempreendedores Individuais de Teresina, são mais de 600. Muitos trabalhavam no piso superior do shopping da cidade, inaugurado há 14 anos. Eles argumentam que lá não conseguiam vender os produtos. Decidiram fechar os boxes e vieram para as ruas. Para o Cinde Lojas, o projeto é polêmico e equivocado. Para o lojista, ele é ruim exatamente por conta dessa situação, de estar a desordem no meio da rua. Então, o que a gente precisa é que as calçadas sejam livres para que todos possam transitar nelas. O projeto foi retirado da pauta na manhã de hoje e provocou indignação do líder do prefeito. Tirar de pauta a saída por quê? Porque nós tivemos 14 votos, votos que leram o projeto, fizemos explanação do projeto. O projeto, quem ganha aí é a Teresina, vai passar porque ele vai voltar para a pauta. Grande, então, na Câmara de Vereadores de Teresina, pelo que foi dito aí pelo representante dos ambulantes, eles veem com bons olhos este projeto de lei, estão regulamentando, inclusive, dando mais segurança para eles e também proporcionando uma possibilidade de um acréscimo de vendas. Porém, é um projeto ainda que precisa ser muito discutido, até onde nós podemos regular este trabalho, que é o trabalho honesto, admiro bastante o trabalho dos ambulantes, principalmente porque trabalham de sol a sol aqui em Teresina e sabemos que a nossa temperatura, o nosso calor é muito castigante, mas aponto também que não acabe comprometendo a mobilidade urbana, não feche as ruas, as avenidas, como acontecia no passado e que começou a voltar a acontecer aqui em Teresina devido à pandemia da Covid-19, com a saída desses ambulantes, como disse a Solange Souza, do shopping da cidade.